Eu me chamo de Rita Babonovici, eu moro aqui na Caneireira já há uns 20 e poucos anos e a gente sempre pedia para podar a árvore porque ficava muito escuro e agora podaram, né? E está melhor, a rua está mais clara. Meu nome é Tânia Camargo, moro aqui na Caneireira há mais de 15 anos e estou presenciando há muito tempo o lixo que estava nessa lixeira insuportável e agora foi pedido para o Viva Bairros o revestimento da lixeira para poder ver se as pessoas se conscientizam de jogar o lixo dentro das caçambas para que não aconteça mais tantos bichos, tantos ratos aqui como estava acontecendo antes.